Aham Certo Certo Do outro lado, do outro lado, do outro lado Eeeh Deixa eu falar Vrauf e Phil, bom dia pra nós Mano Pense numa vida corrida, viado Dorme tarde, acorda cedo Dorme tarde, acorda cedo, editando o vídeo Fazendo coisa, trampando Bom dia pra nós, estamos aqui como sempre Calma aí, deixa eu resolver essas pendências Aqui Já volto, calma aí Pronto, Phil, agora sim, já escovamos Os dentes, estamos de rabo limpinho Phil, oi papai maluco Calma aí, vamos dar uma notícia pra rapaziada Cola aí comigo É papai, cola aí, chega aí Pode chegar, pode Hoje tem festa no gueto Pode vir, pode chegar Misturando o mundo inteiro Vamos ver o que é que dá Phil Ele rachando o bico Phil Phil, essa semana vai ser uma semana corridaça É papai, vai ser corrido Phil, por quê? Eu tenho muita coisa pra fazer Eu tô querendo viajar pra Londrina essa semana Eu postei no meu Instagram que eu ia viajar pra algum lugar Não falei aonde Então vocês aqui do canal já estão sabendo Que eu e o Motoka Tamo planejando viajar pra Londrina Mas eu tenho que pegar a minha moto A minha moto, ó Eu tenho que pegar as carenagens da minha moto Lá na Estilo Pinturas Lá longe Eu tenho que ir na obra resolver uns negócios pendentes Então tá uma semana bem corrida Então eu vou filmar tudo pra vocês Eu e o maluqueirinho, né maluco? Então é isso, Phil Partiu o videozão Partiu o correria Vamos que vamos Aí, Phil Chegamos aqui Aliás, já tamo guardando as pecinhas aí Já tá tudo embalado Você é louco, feliz demais Tamo aqui na Estilo Pinturas, mano Pessoal aqui, mano Atenção 101% Viemos hoje retirar as peças Já foi polido o farol Tudo pintado Agora tudo pronto Daqui partiu o Negrete Então agora daqui partiu o Mecânico O Negrete é o Mecânico Então vou deixar o Instagram Da SOS Motopinturas aqui Pra quem, mano Quer mexer na sua moto grande Você que tem moto grande É com eles aqui, beleza? Quem tem moto pequena Quer fazer trampo de montadinha Esse tipo de coisa Chama no outro Instagram Que é o Instagram da SOS Motopinturas, certo? Então é isso Vou dar um salvinho aí Tamo junto Lengueira de magra É isso E aí, Phil Acabamos de chegar aqui no Negrete Já vamos mandar Mandando lá pra ele as coisas E acelerar o bicho Pra ele montar logo Que eu tô mais ansioso que vocês Pode ter certeza disso Três dias depois Chegou o caixa d'água Chegou tudo E aí, Phil? Bem-vindo Bem-vindo ao novo galpão Já mudou muito Faça, Zé Tá bom? Bem, filho Tô bem Ó, aí, ó Mudou muito já, hein? Falei pra você que ia ser frenético O bagulho Você não botou a fé Botei fé Parou por causa que não chegou o material, né? Não chegou o material O que que faltou lá? O que que faltou? Faltou tudo Não, fala a verdade O que que tá faltando agora? Porque parou Tela Qual que é a tela lá? Dez por dez Quanto que é cada tela? O preço ou o peso? O preço, o preço Não, você não me passou Não Mas você tem mais ou menos a noção Não, tudo ficava acho que uns seis pau Tudo, ó Seis pau Só de tela Só tela Tela, madeira Quanto Uma barra de ferro Não, não vou nem falar quanto que eu gastei aqui Que os caras vão achar que é mentira Vamos lá Ele trabalha com hidráulica Pressurização e E metal Coisa de metal, Phil Tá com nós aí, mano Tá bom, hein? Então Eu falei pra ele Aqui, onde vai ficar essa caixa? Não, aqui é o seguinte Eu vou trocar Essa caixa d'água Muito grande É, eu também achei grande Vou trocar uma dessa aqui, ó Mas onde você tá pensando que eu vou falar? Vou colocar ela em cima Lá no topo? Essa aqui vai pra lá Porque aí vai pra cima do banheiro E do A menorzinha, você disse Essa aqui Essa aqui vai colocar lá em cima Aí, ó Falei pra você Muito grande Vou colocar ela de quinhentos litros Aqui a gente vai fazer uma cobertura Vou colocar ela lá em cima, ó A gente vai colocar mais ou menos Pensei ela Vou colocar ela mais ou menos aqui Porque você tem o corredor A passagem Você consegue, né? Aham Porque aqui vai ser uma... E aí coloca os... É, e coloca os banquinhos aqui fora também, né? Pro churrascão É, mas é uma coisa que a gente consegue fazer aqui, né? Sim, sim E como vai ter lava a moto Você vai e lava a moto Mas essa área vai ficar mais livre Aham Essa área aqui, mais ou menos daqui Tá vendo? Que eu coloquei até os ralos Sim, sim Então mais ou menos daqui até lá Fica mais livre Entendeu? E Fifi, qual que é a pica desse chão aqui? Não, agora a gente veio ver Que bateu um concreto aqui, cara Tava muito fino, né? A laje era muito fininha, cara Era um... Ô, mano Eu vi, cara E o buraco Pode pular aqui, ó Tinha um buraquinho Dá mais nada? Dá mais nada, pula aí pra você ver Não, não, não Pula aí, não, não Vamos lá, não Então, a menina veio da concreteira aí ontem Ela vai voltar hoje Eu marquei com eles uma hora A concreteira é pra fazer a pista E concreta tudo Tudo Que é o pessoal do... Que eu não vou falar o nome Que eu não vou fazer propaganda Isso Só se fechar a parceria Não fecha, cara Quanto que é? Quanto que não vai gastar Que você acha, mais ou menos? R$ 880,00 um metro cúbico Que eu tô chutando Trinta metros cúbicos Meio Vai dar uns nove pau Aí, ó Olha o patrocinador aqui, ó Mas o cara vai cobrar uns R$ 7,00 O método bambolê Ai, meu amigo Aí tem mais a bomba Que é R$ 1.000,00 a bomba Você vai gastar aí uns R$ 12.000, R$ 13.000 Qual é o ponto? Fala aí Mas não tem novidades Não tem novidades Não tem novidades Esse é um bagulho que... E é aquilo, né? Eu preciso fazer, concretar aqui pronto Aí a gente começa a fazer a parte de acabamento Porque o grosso tá pronto Estrutura, já tem toda hidráulica Esgoto Hidráulica da... Não tem água ainda Não tem água ainda Já testamos toda a rede de água fria De esgoto Eu vou só colocar as caixas d'água Tem que montar Pra montar a iluminação que vai ter no piso Nessa parede Ah, é, vai ter iluminação no piso, né? Então, depois eu preciso ver com você Se você vai querer colocar só nesse lado Ou você quer colocar do lado de lá também O que você acha? Eu acho legal colocar nessa parede fora a fora E depois colocar uma em cada pilar Uma em cada pilar no chão Só pra dar um blé Eu vou te mandar o link pra você dar uma olhada Pra você escolher e comprar Só pra dar um blé, entendi Entendeu? Porque aquela ali eu vou mandar arrancar aquela janela Uhum Essa de primeira janela ali Uhum E a gente vai deixar aqui Essa ali vai ser grafite Tudo grafite Tudo grafite Inclusive aí o pessoal quiser patrocinar E quiser deixar expor também Colocar algum tipo de marca pra cá Mas que mais pra esse lado, né? Que nós faz... Sei lá, tem espaço aí, mano Tem espaço pra patrocinar É, tem no chão Se uma empresa quiser patrocinar a pista É Entendeu? A gente coloca na pista também Nossa Aí é estoura aí, ó Então Cadê os caras, né? Cadê os caras? Vai falar pros caras aqui Que só de concreto vai... Só de concreto foi 12 Quanto que já não foi aqui? Sim, sim Você viu a porta? O cara que demorava uma semana Eu trouxe a porta ontem, já instalou Eu vi Tem que ser marcha Eu falei que você vai marcha Brabo Brabo Rápido, hein? E aqui já... Então... E Fifi, pra que serve mesmo esse negócio que você falou aí? O mais caro, quer dizer o... O que é que é a manta? Não é manta não Como é que é a tela? Pra que serve a tela? Então a tela aqui é o seguinte Eu preciso de uma tela de alta resistência Porque ela vai ter muito impacto É, a moto vai ficar batendo Então ela segura Ela vai ter uma função De não... Uma função de aço Ela é elástica, né? Uhum Uma função elástica E ela ajuda na intrínca, né? Ah, tá E segura todo esse impacto Porque essa laje aqui Ela é bem... Fininha É, fininha Aham Então a gente acaba fazendo praticamente outra laje Outra laje Tem ponto aqui que vai pegar bem fininho Só que tem ponto aqui que vai dar uns 15 centímetros Entendi E eu preciso dessa tela, entendeu? Que é uma tela de alta Porque aqui vai... Querendo ou não, vai virar um piso de alta resistência Aham O cara que vai fazer o bambolê Ele é especialista em piso de alta resistência Então quando ele vem fazendo esse bambolê e tudo Ele precisa que tenha... Vira um concreto armado E essa tela, ela não é uma tela leve Que nem a gente usa muito e laje Ela é uma tela própria pra piso de alta resistência Eita, porra Tem que ser um bagulho... Não adianta colocar qualquer coisa, né? Cara, o que eu costumo... Se nós fizéssemos só a pista aqui E não ficar dando um grau, ia... Não ia acontecer o que estava acontecendo Você viu que não tinha... Sim, estava esburacando tudo É, então Não ia durar muito Não era de alta, entendeu? Então eu falo pra galera Você pode economizar em estrutura Principalmente... Você economiza acabamento Principalmente numa pista, né? Uma pista que nós quer fazer, né? Uma pista que vai rodar a moto Você economiza em acabamento Na pintura, uma tinta E depois que a pista tá pronta Ficar fazendo buraco é foda, né? Ó, já montei, ó Já troquei a prumada Ah, trocou mesmo Estava mó salseiro aqui, velho Deixa mais um ponto ali Tirei isso aqui Só que eu vou arrumar tudo, ó Aham Porque aquele que a gente já conversou Sim, sim Só não ficou mais bonito, entendeu? Mais um ponto Aí, rapaziada Só se trocar aquele pedacinho lá E fazer a descida É isso Rapaziada, quem quiser aí Ó, engenheiro maromba aí, ó Só dá um salve aí Bichão é brabo E o canal, tá andando lá, pai? Ah, cara Parou, mas não parou O Instagram você mexe mais, né? É, no Instagram Só que eu tenho uns vídeos Só que, mano Freneste, como é que eu vou editar? Eu não sei editar E se alguém, galera Quem quiser editar Ah Chama Você vai aparecer uns doidos aí Chama lá, rapaziada No engenheiro maromba lá Instagram Instagram tá em engenheiro maromba? Engenheiro maromba Fechou, é isso E você lá, como é que tá o Instagram? Gustavo? Gustavo brabo Gustavo brabo É isso, só seguir lá, rapaziada Tamo junto Vamos ver aí O que vai sair daqui desse grau pão Não é não? Que Deus nos abençoe Mas já mudou bastante Ô, seu Zé Ele já te deu os seus 10 Esse cara aqui? Eu pedi vingando Ele me deu Ele te deu os 10? Deu Cadê? Aqui É nada, mentira Deu mesmo? Sim Ele deu os 10 Aí o Zé caiu na carinha de bobo O cara dá os 10 Fala, peraí que eu vou pôr na minha Hilux É, foi isso mesmo que ele fez Ele pegou os 10 E pôr dentro da Hilux Olha lá, ó Ai, cara Tô triste, velho Não quero nem gravar, mano E aí, gente? Que mais, seu filho? Quanto que já foi aí nessa brincadeira aí? Que ela fosse conta aí, mais ou menos Quanto que deu? Quanto que é o outro piso? Quanto que tá dando? 817 Quanto? 817 Por enquanto? Por enquanto ainda tá bom Que fosse daquele outro lá Não, do outro lá já tava dando Um e meio só o piso Só um Só um Falei, não, não Falei, não, Falei Não compra nada errado Ali tem todas as medidas Do grau-pão Aí você tem tudo, filho do grau-pão Nesse caderninho aí? Tudo anotadinho E por que você está falando com essa mochila aí? Caralho, é até você? Não, é sério, por quê? Tô armado Ele fala sério, mano? Não, os caras vão acreditar, viado Vai até mentir Não, já vai falando pra galera aí Que eles adoram me aloprar Aí vem aqui Pra gente comprar o piso Aí eu vou, levo pra mostrar os caras O piso de 60 pau-pão Não, não, não Esquece Aí o cara fala Cara, isso aqui é muito louco Vê o preço e fala Mano, vamos ali Aí o bagulho fica tipo Tudo fugido Aí põe o piso Olha aqui, ó Os que nós estávamos vendo Os que nós vai Os que nós estávamos vendo O que nós vai levar Olha o preço Não, esse aqui é o que nós vai levar É a realidade da vida, cara É o que tem O que nós sonha O que nós compra Tá ligado? Fala a verdade Você vem aqui e o bagulho já inspira, né? Não, inspira, inspira Dá vontade Olha esses bagulho, mano Eu fico triste Eu penso que eu sou fudido, mano Que eu não consigo ter umas paradas dessas Sim, não, eu consegui Trabalhar pra ter uma parada dessa um dia É, ou também se não tiver Ou também se não tiver O importante é ter a moda Dá um grau Pra mim é isso que importa Aí você caga olhando pra esse piso Fala, caralho, viado Eu paguei R$136,00 no metro Que cagada gostosa Uma cagada prazerosa, né? Olha, olha Olha uma parada dessa Que louco, ó Não vem tapar o métrico, não Você é louco Mas olha que delícia Não, esse bagulho aqui é chave, hein? E a rapaziada, às vezes, vê uma casa assim Vê Pessoal, principalmente, não sabe o preço, né? O pessoal que me acompanha aqui O pessoal que me acompanha aqui É mais ou menos parecido comigo Que não tem muita noção Esses bagulhos Não sabe o quanto é caro Não, mas é muito louco Eu comecei essa obra aí Quando eu falei pra ele Ele falou pra mim Quanto você quer gastar? Eu falei Ah, uns 20 mil reais, tá bom Ele falou Ele só olhou pra mim Balançou a cabeça Você não sabe o que você tá fazendo Não, meu primo Você não sabe o que você tá fazendo Ai, mas é isso, meu filho Que Deus não sabe isso Para Pode pôr o rejunte aqui, já Pode pôr o rejunte tudo cinza mesmo O pátio, não sei lá